Então, chegamos na terceira e última parte do tour pela minha sessão Taroy Coach. Pois é, hoje eu vou contar que depois que acaba a sessão, ainda não acabou. Como assim? É verdade. Eu entrego para você, que vim fazer sessão comigo, um relatório. Cerca de uma semana após a sessão, eu monto um relatório personalizado onde eu registro tudo aquilo que saiu na sessão e algumas dicas, enfim, algumas orientações para que você possa fazer a sua autogestão no decorrer dos três meses após a sessão. Olha só o modelo do relatório. Gostou, né? Pois é, é por isso que se chama Taroy Coaching, porque no meu objetivo, além de fazer a sessão de tarot, você vai ter a possibilidade de identificar quais são os seus sabotadores, quais são as suas janelas de oportunidade, quais são as dicas especiais que eu indicar, que você cuide, que você faça. Então, desse modo, eu impulsiono você a fazer a autogestão da sua vida no decorrer dos três meses à frente. Então, com isso, você vai sair da sessão com algo mais, né? Que vai te permitir fazer plano de ação, tomar decisões, fazer processos de mudança muito mais racionalizados e muito mais conectados com aquilo que a nossa alma, a minha e a sua, falaram no decorrer da sessão. Gostou? Quero muito que você agora me diga, a minha sessão de tarot e coaching é ou não é a melhor e única sessão de tarot que você já viu?